O amor é o sentimento mais sublime que o ser humano pode ter, mas isso quando correspondido. Quem nunca amou sem ter uma chance de se declarar ou então levou um fora que causou dores insuportáveis. Existem aqueles casos quando estamos envolvidos com uma pessoa e ela decide nos deixar, nos fazendo sentir aquela dor de estar morrendo em vida. Para aqueles que sofrem desse mal, confira algumas frases de amor não correspondido. Meu coração está ferido de amar errado, de amar demais, de querer demais, de viver demais. Caio Fernando Abreu Por enquanto, estou inventando a tua presença. Clarice Lispector Difícil não é lutar por aquilo que se quer, e sim dirigir daquilo que se mais ama. Eu desisti, mas não pense que foi por não ter coragem de lutar, e sim por não ter mais condições de sofrer. Bob Marley Muitas músicas famosas falam de amor não correspondido, como a música da Legião Urbana, Amor Platônico. Eu sou apenas alguém, ou até mesmo ninguém, talvez alguém invisível, que admira a distância, sem a menor esperança de um dia tornar-me visível. Você pode encontrar mais músicas sobre amor não correspondido na playlist do site vagalume.com.br. Mensagens, frases e músicas servem para expressar o que estamos sentindo naquele momento, mas devemos levantar a cabeça e seguir em frente, pois se não aconteceu, é porque ainda não é a hora certa de viver um grande amor. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse o nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal.